Oi gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Thaís, sou professora do Sem Maria na Atividade Machado, do agrupamento MG1AB. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade onde iremos confeccionar um brinquedo chamado Pinball dos Copos. Vamos lá? Pessoal, antes de mostrar a confecção do nosso brinquedo Pinball dos Copos, eu vou mostrar assim, mais de perto, o que eu utilizei para poder confeccionar o nosso brinquedo, tá? Vocês vão ver que são coisas simples e fáceis de achar em casa, tá bom? Olha só, eu utilizei papelão, tá? Papelão. Mais propriamente, eu utilizei a tampa de uma caixa de sapato, tá? Utilizei também copo descartável, tá? Aqui eu só tenho o branquinho para vocês. O ideal é utilizar o transparente, porque vocês podem acompanhar a bolinha passando, né? Fica mais fácil a visualização. Mas, para quem não tiver, pode ser esse mesmo. Utilizei tesoura, tá bom? Utilizei também uma garrafinha de água, né? Uma garrafinha pet de água, tá? Utilizei também bolinha de gude. Utilizei massinha, massinha porque a professora não quer utilizar bolinha de gude ou não tenho. Pode utilizar massinha também, pode fazer bolinhas com a massinha e também dá super certo. E utilizei cola quente, tá? Mas vocês podem utilizar qualquer outro tipo de cola que seja bem resistente. Fica a critério de vocês. Lembrando sempre, lembre-se que sempre que for utilizar tesoura de ponta ou alguma cola que seja bem resistente, algo que ofereça perigo à criança, sempre o conselho de um adulto, tá bom, gente? Esse nosso brinquedo, Pinball dos Copos, tem como objetivo propiciar entretenimento e aprendizagem de forma interativa, incentivar os movimentos e estimular a concentração, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês como que eu fiz o brinquedo. Vamos lá? Pessoal, só um adendo. Pra fazer essas setas e escrever o nome do nosso brinquedo, Pinball dos Copos, eu utilizei canetinha preta, tá bom? Mas vocês podem utilizar outra cor de canetinha ou também, se não desejarem, não precisa fazer nem as setas, nem escrever o nome, tá? Fica a critério de vocês. Pessoal, como de costume, eu vou filmar dessa forma, para que vocês possam acompanhar mais de perto a confecção do nosso brinquedo, Pinball dos Copos, tá? Olhem só, tá? Viram? Nosso brinquedo, Pinball dos Copos, tá bom? Olhem só, tá? Então, vamos lá, eu vou colocar aqui do ladinho, vamos lá. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Eu utilizei a tampa da caixa de sapato, tá vendo só? Tá? Aí, por isso que tem essa essa espécie de barreira aqui, ó, tá bom? Com exceção dessa parte aqui que eu dobrei pra dentro, deixa eu virar assim pra vocês verem melhor. Eu dobrei, tá vendo? Pra dentro, pra evitar que as bolinhas caiam pra fora, tá bom? Mas só essa parte que eu dobrei pra dentro e colei aqui, tá? Colei com cola quente, tá bom? Mas aqui já era a barreira, né? Da própria caixa, da própria tampa da caixa de sapato, tá bom? Então, vamos lá. Como eu falei pra vocês, eu utilizei papelão, né? A gente pega o papelão e faz o quê? Primeiro a gente pega a garrafinha pet, né? Ou o copinho descartável. Como eu falei pra vocês, o ideal é que seja transparente pra que vocês possam acompanhar a transição da bolinha. Mas se não tiver, pode ser o branquinho também, tá? É muito simples. Primeiramente, a gente só vai fazer, escolher o tamanho, né? Que a gente quer. Eu escolhi mais ou menos um tamanho assim, tá? De mais ou menos uns 5, 6 centímetros. E a gente vem cortando. A gente corta, tá? A gente corta dessa forma aqui. Olha só. Tá? Cortei. Eu vou precisar fazer dois buracos, duas aberturas, um em cada lado, tá bom? Aqui. Ó, dessa forma aqui. Tá? Olha só. Dá pra ver? Cortei aqui, tá vendo só? Aqui, ó. Tá? Aqui é transparente, né? Ó, cortei. Tão vendo só? E aqui do outro lado também. Tá? Cortei. Ó, aqui. Olha só. Tá? Deixa eu colocar vocês bem melhor. Ó, aqui. E aqui. Cortei, tá? Nessa brincadeira, eu utilizei, ó, utilizei três copos descartáveis transparentes e duas garrafinhas de água pet, tá bom? Então, o que nós vamos fazer? Vamos supor que eu tenho as cinco garrafinhas pet. Então, vou recortar dessa forma aqui. Ah, eu não tenho as cinco garrafinhas pet. Tem um pouco de copos e um pouco da garrafinha. Então, a gente vai mesclar, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que corta o copo também. Olha só. Também da mesma forma. Escolho o tamanho, mais ou menos de... Desculpa, mais ou menos de cinco e seis centímetros. E recorto. Tá? Recortei. Aí, eu vou fazer da mesma forma aqui. Eu vou recortar. Aqui, ó. Tá bom? Aqui e desse lado também. Pronto. Tá? A quantidade de copinho ou de garrafinha pet, gente, vai depender do tamanho que você espera que fique o brinquedo, tá bom? Eu achei esse tamanho aqui o ideal, tá? Com cinco copinhos. Mas se vocês quiserem maior, vai precisar de mais copos ou menor de menos copos, tá bom? Ou menos garrafinhas, tá? Então, olha só. Fiz dessa forma aqui. Já cortei. É só agora pegar a cola resistente. Eu utilizei cola quente. Passar nessa região aqui. E começar a grudar no papelão. Tá bom? Aí, você gruda no papelão intercalando dessa forma. Colocando uma abertura de frente pra outra. Tá? Colar sempre assim, tá bom? A abertura tá aqui, a abertura aqui. A gente coloca de frente pra outra. Tá bom? A gente vai colando assim. Terminei de colar. Vocês podem dobrar pra fazer a espécie de barreira. Pra evitar que a bolinha escorregue. E no final, vocês podem também fazer assim como eu fiz. Eu fiz setas indicando pra criança a orientação da bolinha. Tanto a bolinha vai recorrer desse lado, quanto a bolinha vai recorrer desse outro aqui. Tá? E aqui, que pode ser a entrada e a saída da bolinha. E aqui também, que pode ser a entrada e a saída da bolinha. Tá vendo só? Tá? Então, é isso. É bem simples de montar. Tá bom? Não tem muito segredo. Tá bom? Agora, eu vou mostrar pra vocês como que se brinca. Ah, e no caso aqui, a massinha. É que se caso você não tiver bolinha de gude, ou não quiser utilizar. Pode fazer bolinha com a massinha, também dá super certo. Tá bom? Vamos falar nossa brincadeira? Vamos. Tchau. 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 Pessoal, essa foi a nossa atividade de hoje. A nossa brincadeira com o nosso Pinball dos Copos. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima. Tchau. Tchau.